E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje, me comentar pessoal se já está valendo a pena pegar o S21 FE ou se ainda vale a pena pegar o S20 FE. Está com essa dúvida? Fica de olho nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Partiu para o vídeo! Pessoal, o primeiro ponto a ressaltar aqui é o seguinte, para você que está de olho no S21 FE, se você já tem o S20 FE, realmente não é interessante você fazer essa troca. É um aparelho melhor? Sim, mas não vai te dar um ganho substancial assim, trocando o S20 FE por o S21 FE. Estou falando em relação a preço pessoal. Se a diferença de preço fosse bem menor do que é atualmente, a gente poderia até nivelar sim se era uma questão interessante o upgrade. Mas com a distância de preço que está hoje, atualmente está em torno de R$ 2.000 essa diferença pessoal. Ou seja, é um aparelho novo praticamente de um S20 FE por um pouquinho mais. Às vezes em promoção eu encontro até por esse valor mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que eu vou deixar o do S20 FE, o Snapdragon, tá? Porque muita gente acaba confundindo na hora da compra e esse link aqui vai levar você para o Galaxy S20 FE Snapdragon. Porque alguns vão colocar para você com o chip Exynos que muita gente acabou não curtindo o chip do ano anterior, beleza? No S21 FE, deu o Exynos de novo? Sim, mas esse Exynos já deu uma melhorada muito interessante, tá? Deu uma melhorada boa mesmo, questão até mesmo de bateria que o pessoal reclamava mais. Poderia ter vindo com o Snapdragon? Sim, seria interessante. Inclusive é uma possibilidade que ainda não está fechada, né? Porque a gente sabe o que ocorreu com o S20 FE. Primeiro veio o Exynos, que eu também trouxe aqui para o canal. E depois veio a linha Snapdragon, que eu também trouxe aqui para o canal, pessoal. E o preço que eles colocaram, realmente, esse aí foi o grande diferencial. Fiz um sucesso, assim, incrível. Vendeu bastante mesmo, teve muita procura. Foi algo assim, um ponto fora da curva. Porque eles colocaram um aparelho top de linha, praticamente em tudo, com o preço de intermediário premium. Ou seja, realmente ficou no topo por esse preço. E assim, até hoje, para dizer a verdade, o S20 FE ainda está pelo custo-benefício. Não teve, assim, um concorrente nem próximo do que ele entrega. Por quê? Uma tela Full HD com 120 PS, um intermediário entrega? Entrega. Mas ele tem um processador top de linha, que era ou o Snapdragon 865, né? Ou o chip top Exynos do ano anterior. Ou seja, você vai conseguir fazer tudo no máximo, tá? No máximo, você vai conseguir, sem nenhum tipo de problema. Além disso, proteção contra água, que é o IP67. Você poderia ficar com ele até meia hora, com um metro e meio, dentro da piscina, alguma coisa do tipo. Ou, simplesmente, você pega uma chuva até um pouco mais forte. Pode ficar tranquilo, que o seu aparelho vai segurar numa boa. Além disso, pessoal, uma autonomia razoável, 4.500 mAh, ou seja, só tem ponto positivo no aparelho, som estéreo e tudo mais. Porque a gente tem que sempre lembrar da questão do preço. Porque você pode pegar tops de linha, que vão ficar bem acima da S20 FE, sem dúvida. Mas e o preço? Pode chegar a pagar até o triplo do que ele entrega. Mas você não vai ganhar três vezes mais benefício. Porque o único quesito que ele não se compara ao S20 FE, porque a câmera dele dá um pouquinho de downgrade. Mas isso funciona também no S21 FE? É, sim, pessoal. Inclusive, no próprio site da Samsung, eles fizeram questão de colocar como é que está funcionando aqui. Eles colocaram... Claro, não colocaram o Ultra, porque o Ultra realmente já vai para outro patamar. Como se fosse realmente um outro aparelho, né? O nome já está dizendo, né? Ultra. Questão da tela. Isso comparando com a linha S21, tá? Ele tem 6.4 de tela. O S21 tem 6.2. E o S21 Plus tem 6.7 de tela. Tem o 5G, que o S20 FE não tem. Se você já está de olho para pegar um aparelho que vai estar pronto para a nova rede, não tem nem o que pensar. Você vai ter que pegar o S21. Inclusive, o S21, já estou deixando o link dele aqui na descrição. O valor dele já veio com o valor cheio, mas você pagando o valor na vista, já pega um aparelho com desconto. E também, você vai conseguir a possibilidade de comprar até o dia 30 desse mês e pegar um Galaxy Buds 2. Porque a gente sabe que o aparelho não vem mais com fone. E esse é um fone Bluetooth da Samsung que está tendo muita procura por ele também. Lembrando que o outro ponto meio polêmico é que ele não tem carregador na caixa. Ele consegue fazer até o 25 watts, mas ele não conta com nenhum carregador na caixa. Coisa que já entra com um ponto positivo do S20 FE, que tem carregador na caixa e também vem com fone. Claro que é um fone intra-auricular, quase não sai no pessoal. Mas enfim, já o S21 FE só vem com cabo na caixa. Sim, somente cabo. Nada além do que um cabo. A gente sabe quão grande é a mancada da Samsung com isso, pessoal. Realmente é muito complicado. Como é que você envia o aparelho sim pelo mesmo carregador? Eu não consigo achar uma explicação lógica. Eu acho que provavelmente vocês também não. É uma bola fora da Samsung, enfim, da Apple. E quem fizer isso tem que ser criticado, pessoal. A gente não pode aceitar simplesmente da forma que a empresa quer colocar as situações para a gente. Tem que reclamar, enfim. Já que você não quer colocar o carregador, enfim, o fone, o preço tem que baixar. Por enquanto não é o que está acontecendo, beleza? Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Inclusive, é a questão para mim que vai acontecer. Quando passar essa promoção do fone, a tendência é que o S21 FE caia pelo menos isso. Pessoal, não tenho nenhum tipo de informação, tá? Nada de vínculo com a Samsung, nem nada do tipo. Mas eu acredito que assim que passar essa promoção, ele já vai cair para casa de uns R$3.000. Isso falando em valor à vista. Pelo menos esse valor, acredito que ele vai chegar sim, tá? Porque só o valor do fone está mais ou menos aí uns R$600, R$600 e poucos que eles estão colocando junto. E para mim, assim que passar o período promocional, esse valor já vai ser sugado. E pela questão do tempo, que já vai estar um tempo no mercado, ele vai entrar nesse declínio. Porque ele, para ficar interessante, ele tem que ficar abaixo do S21 comum, tá? Por que ele tem que ficar abaixo? Pessoal, apesar de ter... Vamos passar para as câmeras aqui, comparação, tá? A toda a linha S21. Mais uma vez, deixando outro de lado, porque não tem como comparar. Vai para outro patamar mesmo. As câmeras principais são iguais, 12 megapixels de 1.8, tá? Para todos os aparelhos, inclusive o S21 FE. S21 normal, S21 Plus. A câmera de ângulo aberto também tem 12 megapixels nos três aparelhos, tá? A diferença aqui vai estar onde? Naquela câmera zoom. Por quê? Enquanto, tanto o S21 Plus quanto o S21 tem 64 megapixels. E o S21 FE tem apenas 8 megapixels. Vai comprometer muito na foto? Nem tanto. Mas você já vê que já dá um downgrade, comparado com os outros aparelhos, tá? E a traseira também dele é plástica. Vamos para a câmera de selfie. Aqui a gente também já vai encontrar uma diferença. 10 megapixels que a gente vai encontrar para o S21 Plus e o S21, enquanto a câmera de selfie do S21 FE 32 megapixels. Se a gente lembrar do S20 FE, que era uma câmera de intermediário premium na câmera de selfie, apesar de fazer 4K60 com a ajuda do processador, né? A gente tende a esperar a mesma coisa. Inclusive, pessoal, esse é um aparelho que com certeza eu vou trazer para cá assim que ficar um preço viável, tá? Assim que ficar um preço viável. Porque esse valor me dá, acho, muito salgado. Claro que quem está afim de comprar já agora, por isso que eu já deixei os links aqui. Mas realmente não recomendo, tá? O S21 FE. O S20 FE ainda está com o preço campeão. Tem que aproveitar até, inclusive, o quanto ainda tem. Não sei até quando esse aparelho ainda vai ficar disponível. Porque como chegou o S21, né? A tendência é que ele acabe desaparecendo. Se é uma questão natural, igual o S10 Lite, enfim, o Note 9 Lite, vocês sabem que quando vem o outro, esse aparelho vai ficando mais de lado, não vai produzindo mais. Enfim, a tendência é que ele acabe sumindo. Então, se você está de olho, o momento de aproveitar é esse, tá? Em relação ao S20 FE. Passando por essa situação também, a gente vai entrando na bateria. É a mesma bateria do S20 FE, 4.500 mAh. Tem a questão do Exyns? Sim. Mas só quando eu pegar, eu vou conseguir fazer um nivelamento de... Ah, é melhor? Não é melhor? Mais ou menos? A tendência, pessoal, é que ele seja um pouquinho melhor para o gerenciamento ser um pouquinho melhor, tá? Mesmo com o Exyns. Questão da bateria dos outros. O S21, 4.000 mAh. E o S21 Plus, 4.800 mAh. Uma tela um pouco maior, acaba equilibrando, tá? Se você utilizar um 120 FPS, a gente já sabe que vai gastar mais bateria em toda aquela situação, nem tudo mais. Lembrando que ele também não tem a tela com parte de HD. A tela dele é um Full HD Plus. Full HD esticado. Beleza? Bom, pessoal. O resumo desse vídeo aqui é o seguinte. O S21 FE é um baita aparelho? Sem dúvida. Sem dúvida nenhum baita aparelho. Porém, vem com um ponto negativo de não vir um carregador nem fone com um asterisco. Porque se você pegar até o dia 30, você vai pegar um Galaxy Buds 2, que realmente é um baita fone, tá? Mas vai continuar sem um carregador. Você vai ter que buscar um carregador por fora. Lembrando que ele vai até os 25 watts. O S20 FE, que já vem também com o Snapdragon, ele está vindo com fone e com carregador. Não é de 25 watts, que é o que ele suporta, mas é de 15 watts, mas já é um fone, pessoal. Já é um carregador. Enfim, que é uma marcada da Samsung, não tem nessa nova geração. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. O vídeo ficou até um pouco longo, mas quero passar a minha opinião mais transparente possível para vocês. Show de bola. É isso. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais. Já deixa aquele like também para fortalecer o vídeo e fazer esse vídeo ir para mais pessoas ainda. Aquele abraço e valeu!